Nação Rubro-Negra, segunda-feira, dia de mais um treinamento do Flamengo e segmento da preparação para o duelo desta quarta contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Lembrando que o nosso time treina ainda nessa terça, a última atividade, e segue viagem para a capital do Amazonas. Atividade especial, já que hoje é dia do nosso capitão, o aniversariante Gerson. A CIDADE NO BRASIL 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 É a nação e como falamos no início do vídeo, hoje é dia de celebrar a vida do nosso Coringa. O aniversariante Gerson completa mais um ano de vida. Está vivendo grande fase. Jair, senhor. Parabéns aí, irmão. Obrigado. Isso aqui é um presente. Isso aqui é reconhecimento. Você fala que é meu parceiro e nem feliz aniversário que me deu. Fala, cara. E hoje também é aniversário dele, que ganhou absolutamente tudo com o manto sagrado e é chamado de artilheiro das grandes decisões pelos gols importantes que fez pelo Mengão. Nunes, felicidades e saudações rubro-negras. É isso, nação. Relembrando, o Flamengo ainda treina nesta terça, na parte da manhã, antes de seguir viagem para Manaus, local onde na quarta a gente enfrenta o Amazonas. E esse será apenas o segundo jogo entre Flamengo e Amazonas na história. O primeiro foi aquela vitória por 1x0 no jogo de ida no Maracanã. Flá TV é mais Flamengo para você.